Música Hoje nós queremos abrir a nossa Bíblia, mas antes da nossa mensagem, vamos orar, vamos orar Baixe sua cabeça Pai querido, nessa noite nós queremos te louvar pela nossa salvação em Cristo Jesus Pela tua infinita misericórdia, pela tua bondade Por sempre nos tratar, não como merecemos, mas com a tua misericórdia e bondade Entendendo que somos seres humanos, somos falhos e tu nos conheces E Pai nós te pedimos nessa noite que aceite os nossos louvores E com isso nós te pedimos perdão por aquilo que fizemos ou deixamos de fazer Que te agrada durante a semana Pai nós te pedimos nesse momento Senhor, a tua bênção pelo nosso culto Te pedimos que aceite os nossos louvores Também nessa noite queremos pedir pelos nossos irmãos, nossas irmãs que estão enfermos E de uma forma especial quero te pedir nessa noite pelo pastor Oseias Que está ali naquele leito de sofrimento e de enfermidade Que tu possas estar com ele, se estiver dentro da tua vontade Senhor Nós te pedimos que o levante daquele leito de sofrimento Através de um milagre ou através da mão dos médicos Senhor Mas que restaure a sua saúde dentro da tua vontade Pai esteja com a família dele, que está com ele esses dias E dê a eles a paciência e o conforto do teu coração Pai também pedimos por outros aqui que estão enfermos Que tu possas estar com ele nesse momento Seja com aqueles que sofrem de outros problemas Problemas em família, problemas Senhor que tu conheces Hoje à noite venha Senhor trazer bonança em suas vidas E conforto aos corações Abra agora nosso entendimento Que nos faça Senhor obedecer a tua palavra Em nome de Jesus, amém Marcos capítulo 2 Marcos capítulo 2 Este evento aparece em três Em três das Em três dos evangelhos Das escrituras E sempre é interessante Quando se tem Quando se tem Um mesmo evento em três escrituras Você lê nas três passagens Por isso que eu vou passar para você as outras passagens Em casa você pode ler A não ser que você esteja fazendo meu curso de escatologia Aí você precisa ler Apocalipse E Lucas capítulo 21 Outro sim Você lê Esse mesmo evento acontece no livro de Lucas capítulo 5 A partir do verso 17 E Mateus capítulo 9 A partir do verso 1 Então três lugares Deus nos relata através de três Visões, pontos de vista Diferentes E nós vamos ler e depois nós vamos fazer algumas observações Sobre algumas coisas que aprendemos Nesse evento da vida de Cristo Marcos capítulo 2 Alguns dias depois Entrou outra vez em Carfarnaum E soube-se que ele estava em casa Jesus tinha voltado para casa Lembre-se que Carfarnaum foi um lugar onde Jesus não fez milagres Porque o povo era incrédulo O povo dizia assim Não é esse o filho do carpinteiro? Como é que ele pode ser o Messias? A gente conhece ele desde pequeno Então Deus não permitiu Que Jesus fizesse milagres Em Carfarnaum A primeira vez Mas dessa vez ele volta para casa E em uma das outras passagens Ele dizia assim Desta vez Deus deu a ele O poder De fazer milagres Continuando E logo se ajuntaram Ele chegou em casa Logo se ajuntaram Tantos Que nem ainda os lugares Junto a porta cabiam E anunciava-lhes A palavra Vieram ter com ele Conduzindo Um paralítico Trazido por quatro homens E não podendo Aproximar-se dele Por causa da multidão Descobriram o telhado Onde estava E fazendo um buraco Baixaram o leito Em que jazia Na verdade essa palavra É que eles cavaram Um buraco no telhado Que telhado é esse Que você cava um buraco Eu vou mostrar para você Eu trouxe umas fotos De como era o telhado Naqueles tempos Naquela região E ainda existem Alguns lugares que tem Eu vi Eu vi no Canadá Um telhado desse Alguns anos atrás E eu vou mostrar para você Alguns desenhos Olha só Primeiro Esse telhado Esse telhado Olha Olha só Esse aqui Ele tem As vigas Os paus roliços Que sustentam Em cima dessas vigas Tem uma madeira Mais fina Às vezes Eles usavam Até uma mistura De Pequenos galhos Para Para suportarem O peso Que ficavam Então entre Essas Essas Vigas aqui E em cima Disso Então Enchiam De barro E passavam Está vendo Esse rolozinho Aqui Esse rolo Aqui É um rolo É um rolo De pedra Um cilindro de pedra E aqui passa O eixo Então uma vez por ano Antes da época Da chuva Eles passavam Colocavam mais um barrozinho E impermeabilizavam Ali o telhado E às vezes usavam Esse telhado ali Para secar Coisas Para secar Produtos Para guardar Produtos Era bem interessante Alguns outros Alguns outros Telhados Eram mais incrementados Além de ter Esse barro Que virava Tipo uma cerâmica Tinha também Tinha também Vê a segunda Isso Olha só Isso aqui é visto Por baixo Os caibros Mais grossos E o suporte E aqui As varas Mais finas Em cima disso aí Se colocava O barro E misturavam Gravetos Também junto Com o barro Para criar Tipo um Um tijolo E secava no sol Mas uma vez por ano Geralmente Então passava Aquele rolo Para alisar Ali em cima Muitas pessoas Inclusive dormiam Durante o verão Que é mais quente Dormiam em cima Ali Às vezes Colocavam também Um segundo andar Ali em cima Mas alguns Faziam uma casa Como esse Que nós vamos ver aqui Olha só Ele diz aqui Cavaram um buraco Olha só Está aqui Olha Então em cima disso Plantavam inclusive Capim Eu vi uma casa Dessa no Canadá E lá em cima Eu vi uma cabra Que tinha pulado E estava lá em cima Comendo o telhado Do homem Perto de Vancouver Então interessante Aqui A forma E olha só As pedras A madeira E era um telhado Como esse Na casa Onde Jesus Estava Estava ensinando Dentro As pessoas Estavam lotadas E chegaram Esses quatro homens Com um amigo Paralítico Querendo Que Jesus O curasse Não podendo Aproximar-se dele Por causa da multidão Descobriram O telhado E uma passagem De Lucas Ele diz Que tiraram As telhas Então Além de ter isso Aí Tinha também Algum tipo Ou cavaco Telha de madeira Algum tipo De telha Tiraram E ainda tiveram Que cavar Para poder Abrir um buraco Já pensou O cara O cara emprestou A casa para Jesus O cara está bem lá Já está Pensando assim Cara Esse pessoal Vai acabar Com a minha casa Cheio de gente Aí quando vê Lá o pessoal Está tirando até o telhado Parece uma festa De casamento Que eu fiz na minha casa Nunca mais Eu fiz um casamento Na minha casa Caramba No dia seguinte Tinha salgado Na piscina Tinha Tinha É Tinha Tinha Quibe Que parecia assim Aquelas bolas De futebol americano Desse tamanho Já inchado Ai Tinha lixo Aí eu digo Sabe uma coisa Eu acho Que tem outros lugares Melhor do que a minha casa Para fazer casamento Então nem vem Não podendo se aproximar dele Então por causa da multidão Descobriram o telhado Onde estava E fazendo um buraco Baixaram o leito Ou a maca Em Em que jazia O doente E Jesus Vendo a fé deles Disse ao paralítico Filho Na outra passagem Ele diz Amigo Interessante Que ele falou Filho Depois falou Amigo Perdoados estão Os teus pecados Estavam ali assentados Alguns dos escribas E na outra passagem Não era só escriba Tinha fariseu Tinha líderes religiosos Tinha as pessoas da sinagoga O pessoal da alta elite Religiosa De Cafarnaum Estavam ali assentados Alguns dos escribas E raciocinavam Em seus corações Por que ele diz Essas blasfêmias Quem pode Perdoar Pecado Senão Deus Jesus Conhecendo Logo em seu espírito Que assim Estavam Arrasoando Entre si Lhes disse Por que Raciocinais Sobre essas coisas Em vossos corações Qual é mais fácil Dizer ao paralítico Estão perdoados Os teus pecados Ou dizer-lhe Levanta-te E toma o teu leito E anda Ora para que saibais Que o filho do homem Tem na terra O poder para perdoar pecados Disse ao paralítico A ti te digo Levanta-te Toma o teu leito E vai para casa E ele se levantou E tomando logo o leito Saiu da presença De todos eles De sorte que todos Se admiravam E glorificaram a Deus Dizendo Nunca vimos Coisa tal Olha só Quantas coisas Deus nos ensina Nesse evento Da vida de Jesus Primeiro Quando pessoas Estão doentes Elas precisam Muitas vezes De ajuda Para chegar No médico Na semana que vem Na sexta-feira Nessa sexta-feira Nós vamos começar Um grande momento De curas Não da parte física Mas da parte Da alma Que é muito 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 vezes Mais importante Do que o corpo Porque sem a cura Da alma Você passará Uma eternidade Longe de Deus No lago de fogo Essa é a cura principal E ele vai nos ensinar Isso Nesse evento Então nós Estamos começando Um momento Onde vai ter Multidões As multidões Vão chegar Na presença De Cristo Jesus Vai fazer Milagres Na vida De pessoas Mas essas Pessoas Precisam De ajuda Para chegarem Na presença De Cristo E quem são Os seus amigos Quem são Os seus amigos Você tem amigos Que precisam De Cristo Você tem amigos Que precisam De Cristo Tem Quantos tem amigos Que precisam De Cristo Quantos tem parentes Que ainda precisam De Cristo Quantos tem mais De um amigo Que precisa De Cristo Quando a pessoa Está doente Com o pecado Ela precisa De amigos Que vão ajudar A chegar Na presença De Cristo Primeira coisa Nós aprendemos Parte da nossa missão Como nós falamos Hoje Na nossa aula De escatologia Que Deus Nos deixou Para fazermos É de Ajudarmos Essas pessoas A chegarem Em Cristo Deus Chamou a igreja Para fazer Essa tarefa De ajudar As pessoas A chegarem Na presença De Cristo E nós vamos Ter essa oportunidade A partir de sexta Durante dez dias Nós vamos poder Trazer Os nossos amigos A ajudar Os nossos amigos A chegarem A presença De Cristo Agora Veja só No verso 5 Jesus Jesus Vendo a fé De quem? Do paralítico? Não Jesus Vendo a fé Dos amigos Não é interessante isso aí? Porque às vezes Ele não foi curado Porque não teve fé Não precisa de fé Você acha que Lázaro Teve fé? Ele estava Era morto Essa conversa Ele não foi curado Porque não teve fé Isso é conversa fiada Isso é quem não conhece a Bíblia Lázaro não teve um pingo de fé Estava mortinho Da Silva E Deus O ressuscitou Então Veja só Aqui Jesus Jesus honrou A fé Dos amigos Jesus vai honrar A tua fé Por esse amigo Por esses amigos Por esses parentes Que você vai trazer Para a presença De Cristo Deus vai olhar Para você E ver o desejo Do teu coração E ver que você tem fé Que essas pessoas Podem ser salvas Podem ser curadas Do seu pecado Se encontrarem Jesus E Deus vai honrar A tua fé Em tocar-lhes a vida Há uma conexão Entre você e Jesus Há uma conexão Portanto Entre Jesus E os teus amigos Que precisam de ajuda Por causa da tua fé Por causa da nossa fé E a fé Deles então Trouxe vantagem Lá para o paralítico A tua fé Vai trazer Benefícios E salvação E cura Para Os teus amigos Agora Sempre Quando a gente Quer fazer uma coisa A gente quer tentar Trazer alguém Para a presença De Deus O diabo Bota empecilho O diabo Atrapalha O pneu Fura A vovó Chama O seu amigo Para um churrasco Não é isso? Sempre tem um negócio Que atrapalha Ou o menino Fica doente Sempre E quando chega Aí tem aquela Multidão Querendo entrar E não tem mais lugar Não é isso? Principalmente aqui No sonho natal E no musical de voz Vai ter uma multidão Não pode entrar O pessoal quer entrar E não pode entrar Eu sempre penso Eu me lembro de um irmão Uns quatro anos atrás Que fez Na última noite O cara deixou Para a última noite E vir E na última noite Ele veio para o sonho natal Lotado E naquele tempo Não tinha ainda o telão Foi um ano antes do telão E não tinha lugar E não deixaram ele entrar Fecharam os portões Todos E ele pegou Deixou Largou o carro Ali para cima Foi ali para o posto E pulou a cerca Entrou e aceitou Jesus Hoje a batizada É membro da igreja As multidões atrapalham E às vezes Nós temos aquele nosso amigo Que nós queremos E nós estamos ali Por isso que o pastor Leandro Fez aquela sugestão Semana passada Traga os seus amigos No primeiro fim de semana Que talvez tenha Menos multidão Multidão vai ter Mas menos multidão Entendeu? E assim mesmo Você se esforça Você se esforça Para trazer os seus amigos Porque Só quando conhecerem Jesus É que as suas almas Vão ser curadas Seus pecados perdoados Então vai ter o problema De multidão Vai ter Vai ter Vai ter trânsito Não tem Ainda mais com essas linhas azuis Que botaram agora Que invenção é essa? Né? E agora tem que andar Com a luz acesa, né? Antigamente era Avenida Torrar Tapajós Agora virou estrada Botaram a lenha azul Virou a estrada Né? Ah Eu não entendi bem Mas eu estou acendendo a luz Porque eu não tenho dinheiro Para dar para ninguém Ah E De qualquer forma Vai ter multidões Vai ter engarrafamentos Né? Vai ter engarrafamentos Graças a Deus Graças a Deus Que isso é sinal De que as pessoas Estão Vindo E vão Poder Estar na presença De Jesus Vão poder ser curados E por isso Nós vamos ter paciência Nós vamos ter paciência Vai ter muita multidão E a gente tem paciência Né? Me lembro uma noite Eu passei meia hora Tentando chegar aqui Eu passei por cima De tanto quintal De pessoas ali Ai Porque eu ia pregar Mensagem da noite Ai Eu entrei numa rua Errada ali Achando que era atalho Entrei Foi numa boca de fumo Ali Né? Saí rapidinho Não é fácil Você trazer os seus amigos Para a presença de Deus Porque Primeiro Eles estão mortos Estão doentes Nos seus pecados Então Toda a motivação Maior É sua Você é que tem motivação Pelos outros E talvez Você tenha que pedir A ajuda de alguém Eu me lembrei Outro dia Na noite dos heróis Dos teens Né? Um adolescente Chegou com o pastor Júnior E disse assim Pastor Júnior Eu vou trazer uns 50 convidados E Eu vou ter que ter um ônibus Para trazer os meus convidados Eu tenho Sei lá 70, 80 reais E a 150 Você me dá a outra parte Eu preciso de ajuda De um amigo Entendeu? Outra pessoa Para segurar a corda E o pastor diz Não, pode deixar Pode deixar que eu ajudo Né? Depois parece que ele Convenceu o pai Outra pessoa E eu sei que Muitos pediu de ajuda E talvez Talvez você vai precisar De ajuda Né? Para Trazer Os seus amigos Os seus amigos Para a presença De Jesus E Uns anos atrás Eu acho que é irmão Não tenho certeza Né? Diz assim Eu acho errado Pastor Você trazer Pessoas pecadoras Perdidos Para A igreja A igreja Tem que ir Para Os pecadores Esse cara Que eu espero Que seja irmão Ele É Ele se converteu Como? Com muita insistência A gente trazê-lo Mas o que ele não entendeu Ele não entendeu Foi nada Passou os anos Aqui eu fiquei até triste Porque ele não aprendeu Nada Porque assim A igreja Não é esse prédio Ele está dizendo Vocês estão trazendo Pessoas para a igreja Não, isso aqui não é igreja Você está entendendo? Igreja é aqui Você não pode trazer Ninguém para cá Né? Isso aqui é só um prédio Tanto faz você ir Evangelizar na esquina Ou evangelizar na casa A pessoa Ou na praça Ou trazer para cá É levar para Cristo O cara estava pensando Totalmente De uma forma pagã De que isso aqui É a igreja Isso aqui não é a igreja É uma forma É um lugar Que nós É uma casa Onde Jesus vai se apresentar E nós vamos trazer Os nossos amigos Para estarem na presença De Deus Podia ser na sua casa Mas eu acho que Sua casa não vai Caber Trinta mil pessoas Vai? Qualquer coisa A gente pode experimentar Na sua casa também Em Lucas capítulo 5 Verso 19 Nesse mesmo episódio A Bíblia diz que eles Colocaram ele Na presença De Jesus Colocaram ele na presença De Jesus Eu fico imaginando Quando No meio daquela multidão Todo mundo em cima De Jesus Aí de repente Começou a cair pó Lá de cima Começou a cair pedra Seixo De repente Abriu um buraco Não teve problema Ter espaço para ir lá embaixo O pessoal começou a arredar Porque encheu o cabelo Do pessoal De poeira De areia De barro De pauzinho Eu acho que ainda tinha Uns amigos Que jogavam umas pedrinhas Faça, sai daí rapaz Aqui é o lugar do paralítico E aí ele ficou na presença De Jesus Quando as pessoas Vierem para o musical de Oz Eles vão O que nós esperamos É que eles cheguem Na presença De Jesus Você que está participando Da peça Você na verdade Você está Apresentando Jesus Você está Servindo Como a presença De Jesus Na vida deles Então eu queria Que você ficasse de pé Você que está participando Do programa Você faz parte Do palco Dos tambores Fique de pé Porque nós queremos ver Eu quero conversar com você Você que vai Apresentar Jesus Você que vai trazer A presença de Jesus Para essas pessoas Que vão ser trazidas Você precisa ter um cuidado Muito especial Todo mundo vai trabalhar Sabe por quê? Porque você Está resplandecendo Jesus Você É A presença de Jesus Nesse momento E por isso Que você precisa cuidar Da sua vida Nesses próximos dias Para que realmente As pessoas vejam Jesus Não você Jesus É Jesus Que nós queremos Que eles vejam Por isso Nossa oração É que você Mantenha a sua vida Em santidade Durante esses dias Que você Tenha o cuidado Nós não queremos Que você De forma alguma Permita que Satanás Se apresente Tem que ser Jesus Nós temos que orar Uns pelos outros E que você Tenha esse cuidado E quem vai aparecer aqui Vai ser Jesus Porque as pessoas Vem Nós vamos trazer Os nossos amigos Aqui para estarem Na presença de Jesus Que Deus lhe abençoe Agora É interessante que Os quatro amigos Trouxeram O amigo deles Não é bom ter amigo assim Não é bom ter amigos Que Nos ajudam E eles então Trouxeram o amigo deles Para Jesus curar E quando Jesus Viu a fé Deles E uma fé Inclusive Eles nem entendiam Tudo Eles trouxeram Para haver Uma cura Do corpo Mas olha só Mesmo se ele Ficasse curado Do corpo Ele ainda ia morrer Ele ia morrer Com mais alguns anos Porque Porque as curas São apenas provisórias Jesus entendeu Que o verdadeiro problema Daquele homem Era a doença da alma O pecado E que ia matá-lo E ele ia para o lago de fogo Um dia E nunca Ele ia poder Estar na presença De Jesus de novo E Jesus então Quando trouxeram ele Para a cura Ele disse Filho Na outra passagem Amigo Teus pecados São perdoados Porque Jesus entendeu Que é isso Que é o mais importante Muitas igrejas Lutam muito Pela cura 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 Exorcismo Essas coisas Mas olha Todas essas coisas São provisórias São temporárias A pessoa ainda morre E se a pessoa Não tiver tomado a decisão Ela vai continuar Fora da presença de Deus Jesus entende Que o maior problema A maior enfermidade O motivo maior De nós trazermos Nos nossos amigos É para que eles Sejam curados Da sua alma E é isso Que nós queremos Fazer Música audiosa Nós queremos Trazer os nossos amigos Para serem curados Da doença Da alma Que é muito pior Do que qualquer paralisia É essa fé Que nós temos E nós vamos trazer Os nossos amigos Na fé E na esperança Que Jesus vai tocar Em suas vidas E que eles vão ser curados Dos seus pecados E sim Em seguida Nós vemos Que Jesus também Sarou o corpo dele E sim Alguns dos nossos amigos Que vão ser curados Do seu pecado Durante esse musical Vão ser curados Também Dos seus problemas Emocionais Dos seus problemas De família De outras coisas Porque Jesus Sempre quando ele cura A alma As outras coisas Vão acontecer também E muitas coisas boas Vão acontecer Com os nossos amigos É legal aqui Em Lucas capítulo 5 Verso 20 Onde Jesus chama ele De amigo Ele veio como Ele veio com cinco amigos Para a presença de Deus Não conhecia Jesus Não sabia de nada E saiu dali Não somente curado Saiu dali Filho de Deus Curado do seu pecado Perdoado do seu pecado Mas ainda saiu ali Amigo E filho de Deus Os quatro amigos Só queriam uma coisa Deus deu quatro Para eles Você só quer uma coisa Para o seu amigo Deus vai dar muito mais Do que você espera Porque Deus vai olhar A sua fé Deus deu quatro coisas Para ele Eram quatro amigos Que tinham fé E Deus então multiplicou Quatro vezes a benção Na vida desse paralítico Deus é um Deus Generoso Amigo Amigo Agora olha só Nessa passagem A Bíblia diz E em todas as outras Passagens também Que algumas pessoas Não gostaram Algumas pessoas Tenho certeza Que algumas pessoas Que estavam ali Debaixo Do telhado No lugar Quando começou a cair A areia Que negócio é esse Estão sujando O meu cabelo O que é isso Ficaram doidos Vai ter gente Que não vai gostar Do congestamento Do estacionamento Do estacionamento Não vai gostar Do congestamento Das ruas Vai ter gente Que não vai gostar Das filas Vai ter gente Que não vai gostar Disso Não vai gostar Daquilo Isso faz parte Da multirão O diabo Nunca gostou Da cura Do pecado Jesus Sempre Jesus Foi confrontado Satanás Lutou contra O ministério Jesus Jesus Satanás Vai lutar Contra Seu ministério Satanás Vai tentar Atrapalhar Você Ele vai Colocar pessoas Não Não vai O pessoal Os pastores Sabe Quando alguém Vem para mim No sonho de Natal E diz assim Pastor tu viu Aquele negócio Que falaram No jornal E nem quero ver Se não for bom Nem me fala Me dá a raiva Eu vou bater Em quem me trouxe A má notícia Entendeu? Eu não quero Porque eu já sei Eu já sei Se o diabo Não falar mal Do sonho de Natal É porque o sonho de Natal Não vale nada Se o diabo Não falar mal Do musical de Oz É porque Não teve efeito Satanás Já está Preparando Já está Tentando tumultuar Antes de começar Satanás Já recebeu O convite E já está pensando Como é que ele vai Atrapalhar você De colocar o seu amigo A sua mãe A sua avó A sua tia A sua prima A sua cunhada A sua vizinha Na presença de Deus Satanás Já está pensando Como é que ele vai Atrapalhar Ele já está Enfrentando Alguma festinha Já está inventando Algum pneu furado Já está inventando Alguma encrinca Para atrapalhar Porque ele não gosta Ele não gosta disso Por quê? Porque se a pessoa Se curar da alma Ele o perde Do inferno Ele o perde Ele o perde E ele vai Para a vida Com Jesus Cristo Agora Eu fico olhando Eu estava pensando Esses camaradas aqui Os fariseus Os fariseus Não gostaram A Bíblia diz Que os escribas Não gostaram Os líderes lá Da sinagoga Não gostaram Sabe por quê Que não gostaram? Porque o paralítico Não era amigo deles Eu aposto Que eles não teriam Dado um pio Se o paralítico Fosse o filho deles Entendeu? Então o grande Interessado aqui Não é os outros Que ficam falando As pessoas que ficam falando É porque não são interessados Não tem nada a perder Por isso Podem fazer oposição Podem tentar Atrapalhar você Podem dar uma palavrinha Para fazer raiva em você Mas você é um interessado Paralítico É você que está trazendo O paralítico É o seu amigo É o seu amigo Que você está tentando Colocar na presença de Deus Por isso você não vai permitir Que uma palavra ou outra Te dissuada De trazer aquela pessoa Para a presença de Deus Isso não vai ser um obstáculo E se você não puder E se você não puder Entrar pela porta E nem pular pela cerca Você sobe no telhado Tira uma telha E desce o seu amigo Na presença de Deus Nós temos que ser flexíveis Nós temos que ter persistência E paciência Mas vamos colocar os nossos amigos Que precisam da cura Do seu pecado Na presença de Jesus E Jesus faz a obra Agora é interessante essa pergunta Que Jesus fala assim Qual é mais fácil? Eu dizer Perdoados são seus pecados Ou levanta e anda Qual que é mais fácil Para Jesus? Se Jesus perguntasse a você Qual é o mais fácil Eu fazer? Perdoar os pecados Ou curar você? Qual é o mais fácil? Curar Curar não é nada para Deus Curar é a coisa mais fácil Que tem no mundo para Deus Perdoar o pecado Custou o sacrifício De Jesus Cristo Então na verdade Jesus deu o grande presente Primeiro e depois Veio o outro De brinde Você entendeu? Nós já queremos hoje Nesse musical de olhos Nós queremos dar O presente maior A nossa O nosso intuito é Que as pessoas tenham A cura da alma Recebam a vida eterna Se tornem amigos Se tornem Filhos de Deus Agora o paralítico Então ele recebeu Muito mais do que ele Ele percebeu Muito mais do que ele imaginava Ele pensava Que talvez por sorte Jesus curasse As suas pernas Ele saiu Foi com o coração curado Ele saiu com a alma curada Os quatro amigos Eles estavam pensando Que o amigo Talvez Fosse curado Fosse curado Da sua paralisia Ele saiu de lá Curado Curado Na sua alma No seu espírito Recebeu a vida eterna Perdão Dos seus pecados E olha só Olha só Como vale a nossa fé Esses quatro Trouxeram quantas pessoas Um Quatro para trazer um Me lembro até Essa semana Eu tive um episódio Engraçado Geralmente o príncipe Nos filmes Ele vem e salva As donzelas Que estão estressadas Alguém atacando Não é isso? Essa semana foi o contrário Eu troquei O compressor Do carro Da minha esposa Aí Na colocação De novo Lá de alguma coisa Do radiador A pessoa Prendeu lá A válvula A válvula Prendeu E então a água Não estava passando Pelo motor Aí quando Quando eu cheguei Aqui estava esquentando Eu parei Consegui chegar Deixei esfriar Eu tive a reunião Depois da reunião Eu digo Olha o meu mecânico É meio caminho Na minha casa Então eu vou De banguela Aqui descer Onde eu posso descer Eu vou Na banguela E vai E Aí quando chegou Ali no No clube municipal Eu entrei ali Uau Aí de repente De uma hora Para a outra O último ponteiro Lá para cima Aí quando ia chegando No vermelho Aí eu já encostei Ali onde vende Os tambaquinhos Os negócios ali Aí né Com o carro Eu ia esfriar O carro lá Eu já estava Pertinho do mecânico Aí lá dessa vez Três donzelas Vieram salvar o príncipe Um carro parou Atrás de mim Três senhoras bonitas Saíram Digo Ih Aí quando tiraram Os óculos de sol Eu vi que são Três jovens Né Aqui Dos jovens Ô pastor Nós podemos ajudar Seu carro tem problema Aí daqui um pouco Lá de dentro Do restaurantezinho Vem o senhor Pode botar o seu carro aqui Pastor Você quer uma água E vinha trazendo uma água Os anjos do senhor Estão em todos os lugares Cuidando Dos abestalhados Né Os quatro amigos Os quatro amigos Os quatro amigos Levaram Aquele paralítico Aquele amigo paralítico Esperando A benção na vida De uma pessoa E quando Deus E quando Deus terminou Com aquele paralítico Quando Ele terminou De fazer a obra Na vida daquele um amigo Muitas pessoas Entregaram a vida a Jesus Por causa daquele um Deus multiplicou O esforço Daqueles quatro E assim Deus também Vai multiplicar o esforço Você vai trazer Um amigo Dois amigos Três amigos E Deus vai multiplicar Essa sua fé Esse seu esforço De trazer as pessoas Para a presença de Deus Deus vai multiplicar isso Porque as pessoas Vão ver O que acontece Na vida deles Vão glorificar a Deus E vão também Chegar a presença de Deus E vão ser curados Dos seus pecados E vão se tornar Filhos e amigos Por causa do seu esforço Por causa do nosso esforço Em trazer As pessoas Para a presença de Jesus O testemunho dos paralíticos Tocou em muitos E glorificaram a Deus E disseram Nunca vimos Coisas tais Os amigos Naquela parábola Do mordomo infiel Ele diz Olha Use aqui Os seus esforços O que você tem Aqui na terra Para ganhar Amigos nos portais Eternos Para que quando você Chegar no céu Eles te encontrem lá Eles levaram Esse amigo Para a presença de Jesus Mas na verdade Eles ganharam Foi o irmão E esse irmão Por toda a eternidade Vai estar lá no céu Quando nós chegarmos Um dia Nós vamos encontrar Esse paralítico Nós vamos conhecer Não sei nem o nome dele Sei Bartolomeu Zé Não sei Jonas Deve ser o nome desse Ele vai chegar E você um dia Vai conhecer Ah você que era o paralítico Jesus Que desceu lá pelo telhado Sou E tu não acredita Deixa eu te apresentar Meus quatro amigos Que sem eles Eu não teria a vida eterna Olha só Eu quero apresentar Nós somos melhores amigos Por toda a eternidade A Bíblia diz que essas pessoas Serão seus amigos Como foram do paralítico Porque Levaram Para um programa Para a presença de Jesus E lá Ele se tornou filho De Deus E amigo de Jesus A sua alma Foi curada E assim Você vai estar Acumulando galardões Na presença de Deus Amigos Eternos Por causa daquelas pessoas Que precisam de Jesus Que você vai trazer Num musical de Oz Para a presença de Jesus Os amigos Multiplicaram Então Seus esforços Aquilo que eles achavam Que ia ser Só uma pessoa Terminou sendo Uma multiplicação De vitórias E curas Na vida De muitas pessoas Que ali Assistiram Aquele milagre E aquelas palavras De Jesus Deixa eu fazer Uma pergunta Para você Você Nesse Musical de Oz Você é Multidão Que atrapalha Ou você É amigo Que traz O seu amigo Eu espero Que você Seja um amigo Que traga O seu amigo Seus amigos E não Só uma multidão Que rouba Espaço Que enche O banco Vamos nos esforçar Para isso Vamos Agora Você 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 Já perguntamos Você disse Que tem amigos Que precisam De Cristo Tem familiares Agora Eles Eles tinham Um plano Pegaram A maca Levaram Quatro Cordas Quando viram Que não Deu Para entrar Pela porta Foram Arranjados Quatro Cordas E desceram Ele Pegaram Cavaram O buraco Lá E desceram Você tem Que ter um plano Você tem Que ter um plano E como é Que você Vai trazer Essas pessoas Você já Tem que estar Pensando Deus Me dê um plano Para poder trazer Essas pessoas Me ajude Até um plano Para realmente Ser um sucesso O meu convite Ontem eu fui Numa 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 Pizzariazinha Que eu conheci Alguém me levou Aqui da igreja Levou Semana passada Aí ontem Eu fui levar Minha esposa Ela amou lá Por sinal Agora Ela vai querer Toda semana Mas na saída A pessoa Lá Do caixa Diz assim Eu conheço o senhor Você me conhece Ela disse Conheço Eu conheço você Lá da Da igreja Da chapada Na antiga igreja Aí Nessa hora Eu descobri Que lá O pizzariolo Também estava falando A mesma coisa Mas eu conheço vocês Lá Uma vez Eu fui lá Naquela igreja Aí nós convidamos Para o musical De Oz Aí eu fui lá No meu carro Pegar o convite E adivinha Eu vou ter que voltar Na pizzaria de novo Porque Não tinha convites No carro dela Que eu tinha levado Tinha saída do mecânico Não tinha levado Os convites Então eu vou ter que voltar De novo E claro Eu não posso entrar Sem comer a pizza Eu vou comer a pizza Depois eu vou Dar para eles E ver se não tem mais Algum amigo Eu vi outras pessoas Também que trabalham lá Essa semana Você tem que fazer um plano Talvez o seu plano Sabe uma coisa Eu vou encher Eu vou abrugar uma van Eu vou trazer Numa dessas noites Eu vou trazer Lugar um ônibus Eu vou trazer Você tem que fazer um plano Sem plano A coisa não acontece Talvez o seu plano É o seguinte Ei fulano Meu vizinho Vai ter um negócio Bacano na igreja Nós vamos Depois a gente vai Lá na pizzaria Ou a gente vai Fazer um churrasquinho Você tem que fazer um plano A Bíblia diz Use o que você tem Aqui nessa vida Para comprar amigos Em lugares eternos É a hora E o nosso musical de Oz É justamente o momento Onde Deus vai transformar Muitas vidas Muitas vidas Vão ser curadas Seus pecados E eles vão ver A vida eterna Vão se tornar Filhos de Deus Por causa Da execução Dos nossos planos Faça o plano E execute Deus vai te abençoar Não meça esforços E você vai ganhar Muito mais Do que você imagina Pela sua fé Em Cristo Jesus De trazer os seus amigos A Ele E quando vier um obstáculo O que você vai fazer? Você vai driblar Você vai driblar Aquele obstáculo Você vai Achar uma forma De vencer aquele obstáculo Você não vai se entregar A farsa a mim Você vai ser como esses Quem assistiu minha aula hoje Eu citei um versículo de Judas Verso 23 Porque só tem um capítulo Judas 23 Diz assim que Uma das nossas tarefas Como servo do Senhor É puxar pessoas Que estão para cair no fogo Nós todos somos bombeiros De certa forma Hoje eu falei Nós somos bombeiros de Deus As pessoas estão indo para o fogo E nós estamos puxando A Bíblia diz Puxe eles Puxe eles Ali no grego Puxe Agarre e puxe Dê um puxão neles Para não caírem dentro do fogo Puxe essas pessoas E essa é a nossa tarefa Satanás está puxando Para o lado Nós vamos dar Um puxão tão grande Que eles vão conhecer Jesus Nós vamos colocar na presença de Jesus Vão ser curados Seus pecados Vão conhecer Jesus Vão receber a vida eterna Vão se tornar Amigos de Jesus Filhos De Deus Quanto Esforço Vale Uma alma Vamos nos esforçar Estão comigo? Vamos nos esforçar? São dez dias que a gente vai poder se esforçar Outro Outro momento como esse Só no sonho de Natal E olha Sonho de Natal Pode não chegar Pode não chegar Vamos aproveitar esse momento Onde Jesus vai estar presente E vamos colocar os nossos amigos Doentes pelo pecado Na presença De Jesus Para isso Nós temos várias formas De você ajudar Além de você trazer os seus amigos E seus parentes E pessoas Nós também Nós temos que Alguém era dono daquela casa de Jesus Onde Jesus estava fazendo aquilo tudinho Alguém era dono daquela casa que furaram O telhado Sujaram O chão todinho E depois tiveram que limpar Alguém Alguém Teve que Depois ajeitar Aquele telhado Não foi? E adivinha quem são esses alguém Somos nós A multidão virá E nós precisamos de pessoas Para ajudar na limpeza Nós precisamos de pessoas Para ajudar também No estacionamento Para ajudar Controlar a multidão Por isso nesse momento Aqueles que Eu chamei alguns que Que tem as fichinhas Do Do estacionamento primeiro Cadê? Cadê o pessoal? Cadê o estacionamento? Vem rapidinho Aqui desse lado Bem aqui Aí você vai fazer o seguinte Nós precisamos de 25 pessoas Que vão ajudar Talvez você não possa ajudar Toda noite Você pode ajudar Algumas noites No fim de semana Aí você faz o seguinte Se você pode ajudar No estacionamento Você vem para cá Pega uma ficha E já vai logo para ali Porque O José está ali Que já vai dar Fazer a reunião com você E avisar como é que vai ser Já vem agora Vem já Vem já Vem já Vem já Levanta Eu vou ajudar No estacionamento Eu vou ajudar A arrumar nossa casa Para a multidão Entrar e os paralíticos Chegarem e conhecerem Jesus Pode vir Pode vir Para cá Olha só Já sigam em sejo Já quatro já foram Quatro já foram Agora falta mais Nós queremos multidões É essa fé É essa fé Que Deus honra Isso é fé É isso que Deus honra Desse lado aqui Nós vamos ter Um outro projeto Aqui Né Desse lado aqui Nós vamos ter limpeza Nós vamos ter Muita areia Que vai cair Lá do teto Vai ter muita coisa Caindo lá no banheiro Nós vamos ter Né Nós vamos ter Muitas merendas Que vão ter Vão estar espalhadas Ali atrás Nós vamos ter Muito trabalho Para fazer Então aqui desse lado Nós vamos ter Umas fichinhas Nós temos umas 25 fichinhas De pessoas que gostariam De ajudar na limpeza Durante aquele período E você vai poder vir Ajudar algumas noites E aqui Estão as fichinhas Você pega lá Pega a fichinha E vai ali Com o Cidarley Que já está esperando você Para fazer uma reunião Agora Nosso negócio é agora Então você pode ajudar Na limpeza Já vai Pega a sua fichinha Pega lá E já vai ali Com o Cidarley Que vai dar as instruções Para você Já pode ir Tá bom Tá bom Tá bom Tem mais alguma coisa A gente precisa de voluntários Tem, não tem? Pode pegar alguns nomes Lá então Tá Já pega a turma todinha aqui Você precisa de que? Pastor Leandro Já chama esse pessoal aqui Que está perdido aqui Amigos procurando paralíticos Não, isso é não Aí cria muito Agora Agora Não se esqueça Quando terminar o culto Eu vou Já vou pedir para os líderes De grupo de oração Já irem lá Para o seu posto Já pode ir para o seu posto Mas não vou embora ainda não Gente A gente vai orar Nós vamos orar Tem gente que aproveita Qualquer coisa Para sair É a multidão É a multidão Desculpa Eu ia dizer Mas é a multidão É a multidão Então as pessoas que vão Vão para os seus postos De grupo de oração Por quanto a gente dispensar Aqui você já vai Não se esqueça Letra A, B, C, D Até o P Aí depois O lado de fora O restante de alfabeto Por bairro De você que Não está num grupo De oração Quantas pessoas aqui Ainda estão Estão sem grupo de oração Fica de pé Para a gente ver Só para a gente ter Uma ideia Você não tem grupo de oração Você não sabe nem O que é isso Um monte Esse aqui é o pastor Sérgio Que lidera Que organiza O nosso grupo No final vá para um grupo E se não estiver naquele Você vai para outro bairro Vê um bairro perto de você Tá Começando letra A Vê Tem pessoas ali Pronto para ajudar Você E se não tiver o nome do bairro Você vai do mesmo jeito Lá Dê o seu nome E a gente vai achar um Que seja mais próximo de você Alguém vai ligar Vai combinar tudo com você Tá Muito bem Nesse momento Eu queria que nós Ficássemos de pé E nós vamos fazer uma oração Pelo musical de Oz Por essas pessoas Que nós vamos trazer Que os amigos vão trazer Para colocar na presença De Deus De Jesus Para serem curados Dos seus pecados E eu vou chegar Numa parte da oração Onde eu quero que você Fale em voz alta O nome Dos amigos Que você já está pensando Ou dos parentes E você vai falar em voz alta A multidão A multidão Senhor Como aqueles que já se dispuseram A participar Senhor Te apresentando Mas Senhor Que agora Tu abençoe cada um Que vai trazer Os seus amigos Que precisam Da cura Do seu pecado Que precisam Da salvação Que precisam Ter esse encontro De Jesus Se nós queremos Orar por estes Diga o nome Pode dizer o nome Em voz alta Para o Senhor Deus Diga o nome Pai nos ajude Nessa caminhada Com os nossos amigos Para trazermos E Senhor Que eles possam Ser tocados Por Jesus Suas vidas Transformadas Posso se tornar Filhos Posso se tornar Amigos Amigos Para sempre Pai Abençoe Proteja Este lugar Proteja O teu povo Proteja Esses amigos Teus servos Teus filhos Em nome de Jesus Amém